Mais uma memória e dessa vez é de Paris. Fomos no outono e foi uma viagem mais rápida. A gente foi no sábado e voltou na segunda. E sim, ficamos boquiabertos com a Torre Eiffel. Viu aquela sensação de, olha onde a gente chegou. Aí tivemos que subir a torre e tomar uma vista da cidade lá de cima. Veio um filme na cabeça, a sensação foi de arrepiar porque não tem pra onde correr. Paris é icônica. Sobre a fama, sempre diziam que a cidade era muito suja, mas a gente não viu essa parte, talvez porque não tava cheio e porque era outono. A gente falou inglês de boa, mas sempre tentava agradecer e dizer oi em francês pra ser mais simpático. O custo realmente não é barato, mas a gente optou pelo simples, como o tradicional baguete e comer lugares afastados da zona turística. Gastamos uns 650 euros os dois juntos, contudo. Foi a primeira capital da Europa que eu reparei mais pessoas negras ao redor, bem multicultural também. Gostei bastante disso. Não conseguimos entrar no Museu do Louvre, então queremos voltar com mais calma, tempo e dinheiro. E tu? Tem vontade de conhecer Paris ou acha superestimada? Tem dica na legenda, hein? Cola aqui no Se Vai e Bora pra mais memórias.